Eletrização força elétrica, capítulo 1 Todos os corpos, eles são formados por átomos Dentro do núcleo do átomo, no núcleo do átomo eu tenho prótons e os nêutrons Os prótons, eles tem carga positiva e os nêutrons, bom, os nêutrons são nêutrons, eles não tem carga elétrica Ao redor do núcleo do átomo eu tenho os elétrons que tem carga negativa Sob condições normais a quantidade de prótons é igual a quantidade de elétrons Nós dizemos nesse caso que eu tenho um átomo neutro Quando existe Então, sob condições normais eu tenho um átomo neutro Imaginemos que nós temos um pedaço, um bastão Um bastão de vidro Que ele é feito de óxido de silício, o vidro é feito de óxido de silício Então, sobre condições normais a quantidade de prótons e elétrons do bastão ela é constante, ela é igual Nós dizemos nesse caso que o vidro ele está neutro Se nós pegássemos, pegarmos um pedaço de lã e esfregarmos o bastão, a lã e o vidro se atraem Esse processo de atração é denominado um processo elétrico Porque quando eu atrito a lã no bastão de vidro O pedaço de lã Rouba elétrons do bastão de vidro Então, ele vai ficar eletricamente positivo A lã, ao receber esses elétrons Ela fica com sinal negativo Eu sei que parece confuso, mas não é culpa minha Foi assim que foi feita a convenção Então Elas vão ficar com sinais Então, quando eu faço esse atrito Elas ficam com cargas elétricas opostas E por isso Elas vão se atrair Quanto valem essas cargas elétricas? Tem um valor, um valor numérico Depois a gente vai buscar com calma Mas eu digo que ela vale Q Quanto vale No meu pedaço de lã Quanto vale a carga dela? Para diferenciar, eu vou dizer que vale menos Q E pelo fato de essas cargas serem de sinais opostos Elas vão se atrair Ok? Se eu pegar Dois pedaços de lã Que sejam carregados negativamente Por exemplo Que tipo de força de atração eu vou ter? Eu vou ter força De repulsão Porque cargas de sinais iguais Se repelem E carga de sinais opostos Se atraem Ficou clara a ideia? Ok Então Quando eu vou fazer esse tipo de trabalho Dentro que nós chamamos de condutor isolante Eu tenho que lembrar De alguns fatos importantes Todo material tem uma determinada carga elétrica Ou vai ser neutra Ou vai ser positiva Ou vai ser Negativa Ou vai ser neutra Ou vai ser positiva Ou vai ser negativa Mas a verdade É que a soma das cargas elétricas Em um corpo qualquer É sempre constante Vamos escrever isso daqui A soma das cargas Em um fenômeno elétrico Em um fenômeno elétrico São sempre Constantes Se eu tenho um corpo Ele tem carga L Corpo Ele tem carga A Eu tenho outro corpo Ele tem carga B Houve uma troca de carga Entre os corpos Após o contato Se quer antes Após O contato Após o contato Eles vão ter carga A Linha E carga B Mas a verdade É que a carga A Mais a carga B Tem que ser igual A carga A Linha Mais a carga B Resumidamente A carga antes A soma da carga antes Tem que ser igual A soma da carga depois Existem materiais Que podem conduzir Ou não Corrente elétrica Existem materiais Que são chamados Materiais condutores E materiais Isolantes Material condutor A gente pode colocar Como por exemplo Metal Metal é material condutor Por que ele é material condutor? Ele é material condutor Porque ele se eletriza Eletriza significa Que é um fluxo de elétrons Na superfície De um determinado material No caso metal Se há Essa passagem De elétrons Por ele Ou seja Se esse material Permite A passagem Passagem simples Passagem de elétrons Por ele Nós dizemos Que ele é material condutor Se eu pegar Por exemplo Um pedaço de madeira Ele é material isolante Porque embora A madeira Obviamente Também tem elétrons Em sua estrutura Os elétrons Estão em órbitas Altamente estáveis Significa que Não há passagem De elétrons Na superfície Do material Ou no material Não quer dizer Que esse fenômeno Seja impossível Isso é altamente improvável É mais fácil A madeira Queimar Você passar Uma corrente elétrica Muito forte Do que ela Efetivamente Permitir a passagem Dessa corrente Bom Uma outra coisa Que a gente tem que lembrar É o que nós chamamos De eletrização Por contato Isso vai ser importante Para nós entendermos Os primeiros exercícios De lei de Coulomb Vamos lá Eletrização Por contato Como eu tinha falado antes As cargas elétricas Em um sistema Elas são constantes O problema É que você tem que calcular Quanto vale Quanto valem Essas cargas elétricas Após o contato Eu tenho uma substância Ela tem carga A E tem uma outra substância Ela tem carga B Antes Essas substâncias Esses dois materiais São postos em contato Quanto que vale A carga dele Após o contato As cargas Após os contatos Sempre são iguais As cargas Após o contato Sempre são iguais E se calcula Através da seguinte relação A nova carga elétrica Vai ser carga A Mais carga B Dividido por 2 Ou seja É a média aritmética Das cargas Quando você Toca essas duas esferas Carga A Com carga B Essa esfera aqui Após o contato Elas vão ficar com carga Q' E Q' E quanto que elas valem É a média Aritmética das cargas É dado o seguinte Exemplo aqui Eu tenho uma carga Vale Q Eu tenho outra carga elétrica Eu tenho carga A Carga B A outra também tem carga Q Após o contato Isso aqui é antes Após o contato Quanto valerá Quanto valerá As cargas elétricas Bom Que é A E que é B Como é que funciona A nova carga Vai ser a nova carga Q' Vai ficar Q Mais Q Sobre 2 Portanto Q' Vai ser igual A Desculpa Deixa eu colocar aqui Um número mais bonitinho Para ficar legal Vamos que seja 2Q Vai ficar 2Q Mais Q Vai ficar 3Q Sobre 2 Ou seja Após o contato Essas cargas valerão 3Q Sobre 2 E 3Q Sobre 2 Muito legal Outro caso Nós vamos verificar Aqui agora Vamos tentar fazer A aplicação logo De cargas elétricas Relativas a lei de Collum Que é o que interessa Mais para a gente Depois Nos exercícios Eu achei melhor A eletrização por edução E O funcionamento De eletroscópios Eu vou explicar Nos exercícios Fica muito mais simples Bom Próximo agora